Depois de ter feito o gol mais bonito da nossa carreira, bota de novo o replay, galera, da edição, porque foi fenomenal, velho. Estamos aqui novamente, cara. Ai, para o nosso modo de carreira que tá tão legal, eu tô adorando. Muito obrigado a todo mundo pelo suporte, as violações estão lá em cima, os likes estão lá em cima. Então, rapaziada, continue esmagando o like nesse vídeo, se você quiser mais. Chegamos a 10 mil likes, na hora que a gente tem 10 mil likes, já vou tentar soltar o próximo já na sequência. Às vezes não tá saindo porque eu tô em live, né? Então, eu tento fazer esses dois, mano, é muita coisa. Dois vídeos por dia, mas seis horas de live por dia, tá pesado, foi pro Muzão, foi de arrego. Mas estamos aqui e vamos prosseguir assim rumo ao topo. Então, hora de intro, pode tocar. É isso, velho. Vamos pro modo de carreira, então. Nós temos um grande jogo contra um time italiano que agora não me lembro o nome, que ele ficou não licenciado, que é o Lightion. Eu acho que é a Lazio, tá? Eu acho que é a Lazio. Mas antes de mais nada, olha só. Eu tenho que mostrar essa imagem. É o Muzão recebendo a taça do melhor jogador do mês. A gente tem jogado muito, a gente tem sido o melhor jogador, cara, em vários fatores, em vários momentos. E agora a minha câmera também tá aqui embaixo, porque vocês tinham pedido bastante pra minha câmera ficar aqui pra baixo. Eu peço perdão nos outros vídeos por não estar, porque eu gravei tudo no mesmo dia. Então, eu gravei sete episódios no mesmo dia e aí não teve como eu trocar. Agora, eu acho que não vai tampar o gol. Se tampar, eu deixo até um pouquinho mais pra baixo aqui a minha câmera, beleza? Então, vamos lá, cara. O jogo é bom. O jogo é... Nossa! É contra o Brasil Germão, é verdade. Ai, é verdade. A gente vai pegar o Messi e companhia, primeiro grande jogo. Nossa, que sequência boa, mano. Que sequência boa. Vou tentar fazer esse... Nossa, velho. Vamos lá. Pra gente se classificar pra próxima fase, aqui a gente precisa da vitória contra o time do Latium, que é o time da Lazio. São três pontos pra cada lado. A gente fez a mesma campanha, só que a gente tem um saldo geral, melhor, de dois gols contra zero, tá? O problema sempre é a nossa defesa, mas hoje eu tô confiante e o Musão vai dar show. Eu confio. Então, vamos pra partida pra começar. Na sequência, tem Paris Saint-Germain. Vamos lá. Aí, o time do Olympique é o Musão, artilheiro da Europa League, pô. Olha o craque, olha o pai. Tá maluco, embaixadinha. Tá jogando como craque, como ele merece ser conhecido, cara. O jogo hoje é em casa, então vamos lá. Vamos lá, Olympique. Olha aí a foto que pintou bonita, hein? Musão ali concentrado. Cara de mal, cara de mal pro jogo de hoje. Então é isso, cara. Que rola da bola. Tá valendo. Tá em jogo. Luiz Alberto. Pedro. Boa bola. Tirou. Yes. Vamos pra cima. Veio o Musão puxando. Lá embaixo. Pode pintar um ataque bom agora. O Paella lançou na frente. Que balança. Musão botou pra correr. Vai tentar o chute cruzado. Que golaço. Gol. Gol. Com oito minutos. Ele tá procurando. Quem tá na frente? Tem goleiro? Não sei. Porque eu chutei como se não tivesse ninguém lá, cara. Olha isso. Que bomba. E de canhota. Um tubo lindo pra bola entrar por cima. Nossa, sem ângulo, velho. Sem ângulo. Ele não cansa de fazer golaço, não. Uma aula de contra-ataque, hein? Uma aula de contra-ataque, senhoras e senhores. Está lá dentro. E eu até tinha esquecido de ativar a minha câmera, hein, cara? Vocês viram o gol e agora vocês conseguiram chegar ao gol integral, né? Caramba. Acho que agora não vai ficar em cima, rapaziada. Tá? Vamos lá. 1x0. Tamo na frente. Vem chegando o time da Lazio Moro pro meio. Paulo Lopes. Vamos, goleirão. Vamos, goleirão. É isso, cara. Tem que salvar a gente, já que a gente tem uma defesa nula. O goleiro tem que trabalhar todo 100%. Luiz Felipe pro meio. Olha o perigo. Pau, Lopes! Na sequência. De novo ele. De novo o homem. Esse cara é monstro, velho. Esse cara joga muito. Vem o Pedro. Vem tentando enxergar o time da Lazio ainda. Os caras não acreditam. Bora, bora fazer essa marcação. Ai, olha o perigo. Olha o perigo. A bola tocada pra trás. Eles não saem do nosso campo. Temos acertar essa marcação. Boa. Pode deixar comigo. Olha aí o que eu tô falando, pô. A gente joga bem na defesa, no ataque, onde quiser. Onde tiver, a gente tá lá. Boa trabalhada. Na frente foi travado. O Paié vem. Na sopa. Que bola! Que bola! Deixou o Musão. Ele e o goleiro. Pra fora! Não! Não! Pega a mão na bola. Chuta muito. Muito mal. Recebi. Espere a passagem do companheiro de equipe. Que bola! No lançamento. Matou no peito. Under. Que bola boa! O Musão encarou a defesa. Abriu pra canhoto. Vai tentar mandar o bico! Reina! Agora ele salva, velho. Agora ele salvou. É que o chute foi muito mais no meio. Tentei novamente aquele chute no cantinho, sabe? Mas dessa vez não saiu. Cruzamento pintou na primeira trave. Vai sobrar coisa. A gente vai mandar de longe. Vou tocar. Devolução é boa. Olha o time. Mais atrás. Ajeitou. Payet devolveu. Na frente. Cara a cara com o zagueiro. Bola batida. E aí teve a falta. E aí eu fiquei esperando pra ver. E tem Payet. O Payet vai guardar. Eu tô sentindo. Lá vem ele na cobrança. Na trave! Vai entrar! Vai entrar! Vai entrar! Pepe Reina! Recuperou o monstro. Mano, eu não... Eu jurava que não teria tempo de ele recuperar essa bola, velho. Vem o Harrod chegando. Tem eu. Tem eu. Boa bola! Sozinho! Ah, mano. Você tá de sacanagem, velho. O torcedor tá puto. Eu também tô. O torcedor tá puto. Eu também tô, velho. Bora, Payet. Agora, guarda. Se eu não fiz, você faz. Se eu não fiz, você faz! Gol! Gol! No limite! É isso. Tem que massacrar. Tem que matar. Se não se quer avular, empata o jogo e a gente toma no rabo, velho. Sensacional! Boa bola recuperada. Passa na frente. O time adversário é tão ruim quanto o nosso na defesa, velho. O time adversário é tão ruim, se não pior que o nosso na defesa, velho. Payet! Golaço, meu irmão! Golaço! Ai, meu Deus do céu. Olha lá o que eu tô falando. No último minuto do primeiro tempo. Vem, Pedro! Pela ponta! Boa! Agora eu gostei da raça, zagueirão! Mandou muito! Fim da primeira etapa. 2x0. Tamo vencendo e, por enquanto, bom resultado pra gente manter a classificação pra próxima fase da Europa, velho. Olha aí os caras chegando em mobile e... Paul Lopes! Paul Lopes! Esse cara é monstro, velho. Olha o muro. Pro ataque, hein? Ele quer fazer o Deise. Ele quer fazer mais um. Botou velocidade. O zagueirão ficou na saudade. Ele vai chegando. Jogou pra direita! A bola explode na trave! Mano, a gente tá muito pipocando nesse jogo, velho. A gente fez aquele gol e depois mais nada, velho. Vamos finalizar, pô! Olha em mobile. Os caras vão chegando, tá lá. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Começou a complicar, tá? Gol dos caras. Gol da Lazio. 2x1 e o jogo vai pegar, velho. Meu Deus. A gente teve muita chance pra fazer esse jogo, velho. Eu tô com medo. Eu tô com... Não vai dar certo. Vem, Johnny. Ai, 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 ai. Eu falei. O que que eu falei? O que que eu falei 2x2, cara? Meu Deus, velho. A culpa é... Eu não finalizei o jogo quando eu tive a chance, velho. Bola na trave, bola pra... Meu Deus, velho. Lucas Moura, empata o jogo, cara. 2x2. Eu não acredito, velho. Ah, velho. Cara, que time pipoqueiro na defesa, velho. Que time pipoqueiro na defesa. Eu pipoquei no ataque, mas os caras pipoca na defesa. Também é muito ruim. Meu Deus. Ai, não, Gerson. Ai, não, Gerson. Sempre te protegi. Sempre falei que você deve jogar. Não me manda uma dessa, velho. Se ele me levar a virada, eu não sei o que eu faço, velho. Vamos embora. Bora, Gerson. Vamos passe. Bora, Muzão. Decide, irmão. Decide, pai. Decide, Muzão. Chegou. Fintou. Meu Deus, chegou a defesa. Tirou a bola. Nossa. Joga em mim. Joga em mim. Devolvi. Ai, pra fora. Ai, 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 ai. Não acredito. Meu Deus, devolve. Boa bola pro meio. Vamos fazer, time. Vamos fazer, time. Vamos fazer, time. Vamos fazer. O Olimpique fez. O Olimpique fez. Goal do Ander. Olimpique de Marseille. Yes. Dora. Olha o tapa, Gerson. Que categoria, cara. Que categoria. Que frieza. Que calma. Isso. Vamos. Pra finalizar. Pra finalizar. Ander. Tô tentando chegar, irmão. Tô tentando chegar, Ander. Não. Bora agora. Pode cruzar. Olha o Musão. Salvou. Salvou. Salvou o Reina. A bola voltou. Tentou disputar. Vou levar melhor. Puxei. Ah. Na defesa a gente para. 88 minutos, velho. Mano, ele salvou, velho. Acabou. O jogo emocionante. Musão pipocou. Fizemos um. Mais pipocão. Podia ter sido muito mais fácil. Levamos o empate. Fizemos o gol. E estamos vivos na Europa, velho. Rapaz. Essa comemoração é de alívio, tá? É alívio, cara. É alívio, cara. Vamos. E é o grande momento, né? Vocês estavam todo mundo esperando. É o jogo contra o Paris Saint-Germain. É o duelo, cara. Musão vai encontrar a primeira vez em Neymar. Mbappé e Messi. E vamos lá. Olha o time armado, hein, cara. Olha o time dos caras armados. Nossa, deixa eu até ver, velho. Olha lá. Mu encarando o Lionel Messi, cara. Essa é fera. Tá maluco. Olha isso, velho. E aí, Messi? Qual vai ser, irmão? Olha lá. O Messi não chegou como? Que fera, mano. Que fera. Que fera. Em que momento, senhoras e senhores? Vamos estar jogando em nível lendário. Vou só aumentar aqui o minutagem, tá? Para a gente jogar com uma partida um pouquinho mais longa. Seis minutinhos está ótimo, velho. E é isso, cara. E é isso. Estamos prontos para o jogo de hoje. Vamos lá. Está na hora de partida. A seguir. É o Olimpique de Marseille contra a Paris Saint-Germain. O duelo gigante da liga. A gente precisa dessa vitória. A gente precisa vencer esse Paris Saint-Germain de Neymar, de Messi, de Mbappé, de Sérgio Ramos, de toda a rapazeira que a gente sabe. Que os caras são monstros, velho. Então vamos lá, Muzão. Estamos entrando, hein? Estamos entrando. Estamos entrando. Vamos para o jogo de hoje. É isso aí, cara. Muzão cumprimentando todo mundo. Olha o Verratti pequenininho. Leonel Messi. Salve. Vai, Mbappé. Salve, Ney. Está maluco. Bora. 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 Ansiedade a mil. Para esse grande jogo. Está aí, Mbappé. Vai rolar na bola. Está valendo. Vamos lá. Hora de fazer história, Muzão. Hora de mexer esse Paris Saint-Germain e ganhar a mídia, velho. Imagine. Mu, brasileiro, jogando no Olimpique, vence Neymar e turma do Paris Saint-Germain. Orra. É o que a gente precisa, velho. Para a gente estar em todos os jornais do Brasil, velho. Vem o Wijnaldum. Com a bola e o Wijnaldum. Correu, lançou, achou o Messi, devolveu o Wijnaldum. Chute travado. Já chega bem. E agora o contra-ataque pode ser nosso. O time do Paris Saint-Germain foi para frente. E a gente tem uma arma forte, que é isso aqui, ó. É a bola lançada. Botou para o cruzamento perfeito para quem chega. Bernardi tira. Cara, não dava para finalizar. O galera estava muito em cima do cruzamento. Eu acho que era a melhor tentativa mesmo, tá ligado? Ney na que não foi, velho. Ih, o Messi achou o Mbappé. Mbappé na cara do gol. Pau Lopes. Ficou gigante o pau. Pera aí. Ah, o Pau Lopes é gigantô para cima do Mbappé. E consegue fazer uma excelente defesa. Vamos, Paié. Vamos para cima, irmão. Boa bola tocada. De pé em pé. Rápido. Envolvente. O Musão viu. Lançou. Ah, Hakimi. Tá de sacanagem. O jogo tá bom, hein? Achou o Messi. Cara, olha essa defesa, velho. GOOOOOOOLAÇOOOLIORÉU MESSI. 1 a 0 para o São Germão. Não tem como. O Messi vai deitar e rolar essa defesa. Olha isso, velho. Olha o espaço que ele... Mano, é só isso. Dominou. E toma tubo na gaveta. E toma tubo na gaveta. Que golaço do Messi, velho. Essa é a sacanagem, né, velho? Aí que mora a sacanagem, né, velho? Vem Verratti. Olha o Verratti tocando pra Mbappé. 2 a 0. Mano. Vai ser uma festa de gols, velho. Mbappé. Gol deles. 2 a 0 já na sequência. Não tem nem o que fazer. Vamos... Bola no meu campo, velho. Bola no meu campo. Mais uma vez o espaço. Cara, vamos deitar, velho. Não tem jeito. Tem Herat. Boa bola, hein? Dominou. Vai tentar trabalhar. Tô dando a granjada pro cruzamento. A bola é boa pra diminuir! Na trave! Na trave! A bola explodiu na trave e não entra. Ah... Eu pensei que o Maurício não ia chutar. E é de cabeça. Por isso que eu coloquei tanta força, mano. Jurava que o Musão ia cabecer essa bola. De primeira. Que passe no Pae. A Pae ajeitou pra fazer o gol! Navas! Keylor Navas. Uma aula de contra-ataque. A gente foi muito bem. E o Wander acaba perdendo o gol. O Navas defende a escanteio, velho. Melhor chance, por enquanto, nossa. Numa boa bola trabalhada. Quem sabe de cabeça! Ah... Navas! Escanteio de novo! Meu amigo! Vamos ver se a gente consegue agora. Cruzamento pintou! Disputa com o Neymar. A gente vai pro chão. Deu não. Messi na trave! Nossa, chute rápido, mano. Que isso! Bora, time. Bora ganhar. Meu Deus. Olha o Mbappé. Os caras vão fazer o terceiro, ó. Boa travada. Meu Deus, time. Os caras tão brincando com a gente, velho. Na trave de novo. Vai de bicicleta. Não entra. Os caras tão brincando com a gente, velho. Olha a bola. Verratti. Pra Messi. Trabalhou com o Neymar. Os caras tão brincando demais. Lançou pro outro lado. Paulo Lopes. Linda defesa. Teve a falta. Deus mandou seguir. Que bolaça. Pode cruzar. Tô sozinho. Boa bola! Ai! Passou pela gente! Vai tentar deixar ela não sair. Saiu! Nossa, cara. Que pecado. Um pouquinho mais na frente a gente pegava. Um pouquinho mais. Pouca coisa. Bolaça. Contra golpe nosso. Vamos pra cima. Eu tô disparando, hein? Se quiser mandar é bom. Que bola boa! Vem chegando. Pra cima do... Olha a bola roubada. Vamos apanhar. Ajeita pra mim, irmão. Bolaça, Navas! Eu não acredito, velho. Eu não acredito, mano. Navas de novo, cara. Um chute bom. Não tinha muito o que fazer ali, né? Cobrança boa. Cobrança boa. Cobrança boa. Esputou. Vai sobrar. Olha a bola! Salva em cima da linha. Salva em cima da linha. A bola vai sobrando. A bola vai sobrando. O chute travado de novo. Navas. Keylor, Navas, 45 a cabo. Primeiro tempo, 2x0. Cara, a gente teve chance. Podia ter empatado esse jogo, velho. A gente podia ter empatado esse jogo, mano. Esse é o problema, tá ligado? Messi! Messi! Que golaço, velho. Que golaço, mano. Tá de sacanagem, velho. 3x0 pra São Germão. Olha o que fez o Daniel Messi. Novamente o espaço da defesa, ó. Toma. HV. Cara, o cara é um absurdo, velho. O cara é um absurdo. 3x0 no Messi, velho. Olha aí. 4x0. Berrade. Mano, essa formação é ridícula, velho. Essa formação tática, se não fosse ela, dava muito mais jogo, velho. 4x0 eu já tô puto, já, mano. Que sacanagem, velho. Manda, irmão. Bora. Bora pelo menos fazer humusão. Bora pelo menos fazer humusão. Pra cima, tentou cortar. Rolou. Golaço. Golaço. Gol do Olimpíada de Marseille. É 4x1. Pelo menos de zero, não. 4x0, não, velho. Lindo o lance. Nossa, a gente não conseguiu o chute ali pra o goleiro defender, né? O chute cruzado. Então, eu pensei, por que não rolar pro meio? E um lindo passe, velho. Toquezinho de óleo. Calcanhar. Lançou na frente. Paié. Preciso. Como um míssil na gaveta. Rinaldo. Mbappé. Ah, 5x1. 5x1, não. Ai, ai. 5x1, então. Bom tapa por Paié. Boa bola. Vamos pra frente. Pelo menos mais um. 88 minutos. Eu tô tentando chegar pra fazer o meu. Pode cruzar. Quem sabe o Musão guarda. Salvou a gol. Gol. Mas foi gol contra. Vai dar gol contra, velho. Eu fiz. Eu guardei. Mas acho que não vai contar meu gol, mano. Olha lá. O cruzamento sai. A cabeçada é boa. E aí o Navas se complica. Franga. Alô, Volpi. Deu gol contra ou deu gol nosso? Deu Navas contra. É isso, velho. Que azar, hein, cara? Que azar, velho. Acabou. Um sofrimento tem fim. 5x2 foi o placar. Um verdadeiro massacre. A torcida abandonou o estádio. Foram poucos que restaram. Não tinha o que fazer. A gente sabia que ia ser assim, velho. E a chance que eu tive pra fazer, eu não consegui. Infelizmente, velho. A gente tá vendo uma maré de azar gigantesco. O Musão fica ali, ó. Pô, valeu, mano. Tamo junto. Não deu, né? Não deu, cara. Uma assistência, pelo menos. É, olha a tristeza do Musão. Bora lá, rapaziada. Vamos tentar deixar isso aí pra trás. O campeonato tá longo. A gente tá em 11º colocado. Pelo menos a Champions a gente tem que tentar conquistar. E pra isso a gente precisa terminar entre os 3 primeiros ali, tá? 22 pontos. Estamos com 13. Existe o mundo, velho. Vamos começar a encaixar vitórias. E o próximo jogo é o mais importante. Clamart Mount. Quase a nossa rebaixamento. 9 pontos. É o nosso próximo adversário. E você, meu convidado, pra se inscrever nesse canal e não perder os próximos. Se você tá sedento, quem é mais modo carreira e não quer esperar até o próximo vídeo, vem me acompanhar na Twitch, velho. Eu tô fazendo um modo carreira em live lá, exclusivo de modo carreira de jogador. E eu estou no Manchester United, tá? Eu comecei no Sporting e o United mandou uma proposta. A gente tá jogando agora a Champions League ao lado do Cristiano Ronaldo. Tá muito massa. Vem acompanhar a gente live todos os dias a partir das 15 horas na Twitch. Link aqui na descrição. A gente se vê no próximo episódio aqui do canal ou lá nas lives, tá? Aquele abraço, Musão. Valeu!